Sempre que venho aqui concordo com aquela velha frase do Dana White MMA é um jogo para jovens Automaticamente aparece uma galera nos comentários para me refutar Mas Renato, como você diz isso? Se Daniel Cormier e Randy Couture foram campeões do UFC com mais de 40 Se Joel Romero, Glover Teixeira e Dan Henderson foram tops com essa mesma idade avançada E o próprio Ian Blachowicz é o número 1 do mundo com 38 Para o pessoal que usa esse argumento até ofereço ajuda aumentando a lista Porque o Anderson Silva, Fabrício Verdun e o próprio Steve Miotic eram campeões do mundo com 38 anos A minha réplica de fato só vem depois Porque usando essa mesma régua dos 38 anos citamos aí 9 nomes Claro, se pesquisarmos mais a fundo em toda a história do UFC Vamos encontrar mais um ou outro campeão ou top 3 da cidade para cima Fechamos então em 20 nomes, beleza? O lance é que o UFC tem hoje quase 700 homens e mulheres sob contrato São 165 ranqueados e apenas 9 com 38 anos ou mais Isso dá 5% Contando só top 3 e campeões, falamos de Holly Holm e dos já citados Glover Blachowicz e Miotic Isso dá 4 de 48 pessoas, ou seja, 8% Voltando para o número inicial de 20 dentre mais de 5 mil atletas que passaram pelo UFC em 27 anos Fica muito claro que se trata de exceção e não regra Se fosse muito comum, trivial, coroas chegando no topo da carreira com 38 anos ou mais Teríamos percentuais muito maiores do que esses No Jiu Jitsu, por exemplo, com 30 anos você já pode optar por não competir mais entre os adultos Partir para a categoria Master Pessoal, negar que a partir de 30 e poucos anos o corpo humano em estado natural claro Entra num processo de declínio físico é apenas lutar contra evidências biológicas E é por isso que tão poucos chegam ou se mantêm no topo com idade avançada Porque além da parte hormonal tem o lance do acúmulo de danos, lesões e por aí vai Com o sistema antidoping da ousada em vigor, então demanda verdadeiras exceções Pessoas geneticamente privilegiadas, gente que treinou inteligente, não se exauriu nos sparrings Trabalhadores obsessivos, extremamente disciplinados, etc E esse é o principal motivo pelo qual a Liga das Lendas, muito falada ao longo dos anos Nunca teve sequência no MMA Até tentaram pontualmente, mas nunca teve uma cara boa Porque todas as experiências nesse sentido evidenciaram o óbvio Não dá mais O Royce Gracie com 49 anos e o Ken Shamrock com 52 no Bellator em 2016 Acabou depois do primeiro golpe lançado pelo brasileiro A mesma coisa pra um Chuck Liddell de 50 anos na terceira luta com o Tito Ortiz de 44 em 2018 Entre parênteses, no último sábado foi a vez do Tito Ortiz, agora com quase 47 anos, cair no primeiro golpe E ainda que liberem o uso de substâncias exógenas, a testosterona sintética não resolve, corrige tudo Ela não apaga décadas e décadas de quilometragem Sendo que o doping, dependendo da forma como é feito, ainda pode trazer problemas pros órgãos desses caras Vale lembrar que o Kimbo Slice faleceu com problemas no coração e no fígado Isso meses depois de ser flagrado no exame anti-doping, o cara tinha 42 anos Esse papo todo de Liga das Lendas reacendeu depois que o icônico Mike Tyson resolveu voltar a lutar com 54 anos Como tudo que o magnético Tyson faz capta a tensão do mundo, acabou sendo um sucesso de vendas Mas cá entre nós, a luta não foi nada perto de excitante Quem viu aqueles vídeos de 8 segundos no Instagram, dele fazendo manopla com o Rafael Cordeiro E teve um breve momento de ilusão e saudosismo Achando que por algum motivo aquela pujança descomunal de 1988 que derrubou o Michael Spinks voltaria Certamente se frustrou e dificilmente compraria uma segunda rodada E também a experiência só foi compatível, só funcionou minimamente Porque o adversário em questão tinha 51 anos Então tava na mesma vibração, na mesma velocidade Já no último sábado, resolveram esticar a corda Botaram em campo um cara de quase 59 anos contra outro lutador profissional 16 anos mais jovem E o resultado foi um baita tiro pela culatra A lenda Evander Holyfield caindo daquela forma Tá sendo visto hoje nos Estados Unidos como algo quase criminal pelos fãs Até aqui no Brasil, casa do Vitor Belfort virou motivo de piada nas redes sociais Olhem por exemplo esse post do comediante Léo Lins, né? Que tem milhões de seguidores no Instagram A reação foi tão negativa, mas tão negativa Que o chefe de operações da Thriller, o senhor Thorsten Mayer Deu entrevista ao Yahoo Sports dizendo o seguinte, abre aspas No fim do dia, queremos a Thriller promovendo lutas profissionais Vamos nos afastar desse tipo de exibição As experiências foram legais, mas o foco agora são 100% lutas profissionais E entendam bem, ele não tá dizendo isso só por causa do feedback negativo Acontece que um, as comissões atléticas já anunciaram Que o processo pra conseguir permissão pra lutar Com mais de 40 anos nos Estados Unidos Vai ficar bem mais rigoroso a partir de agora E dois, o jornalista americano Dan Rafael Especializado no boxe, noticiou hoje Que o evento do último sábado vendeu 150 mil pacotes pay-per-view Isso dá em torno de 7,5 milhões de dólares E esse valor sequer cobre as bolsas prometidas a Anderson Silva De Tortiz, Vitor Belfort e Evander Holyfield Ou seja, perderam dinheiro Aliás, eu tava editando a resenha do Renato aqui Acompanhando e eu parei pra pensar Ó, esses 7 milhões e meio de dólares Se bobear, não dá nem pra pagar o cachê do Donald Trump E do Donald Trump Jr. Que comentaram o evento pra Thriller Os caras acabaram tomando no... Não me entendam errado Pros irmãos Paul, extremamente populares E com 20 e poucos anos E pra uma grandissississississima exceção Como o Anderson Silva E até o próprio Vitor Que é mais novo que a maioria desses caras Tem 44 anos Segue o jogo Desafios e promoções interessadas não faltarão Agora, Liga das Lendas mesmo Todo um modelo de negócios Baseado nesse tipo de casamento Morreu e foi enterrado no último sábado Porque a verdade nua e crua É que sem a estrela principal Mike Tyson não houve demanda E a luta principal trouxe muito mais angústia Do que entretenimento Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam desses números Que pegaram de surpresa muita gente Que achou que o modelo estava dando certo E a posição institucional do chefe da trilha Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Pra não perder nenhuma resenha E sempre lembrando que pra concorrer A cinco camisas do sexto round Nesse mês de setembro Ter acesso a material exclusivo Nessa sexta-feira tem vídeo exclusivo Pros membros do canal E principalmente ajudar o canal a crescer Considere virar membro É só clicar no botão azul Seja membro aqui embaixo Não percam também a minha resenha de ontem Falei sobre a nova rivalidade José Aldo versus Habib Nurmagomedov Um bateu O outro respondeu E vamos ver quem tem razão Aí analisar esse caso como um todo É só clicar no link aqui do lado Pra conferir Beleza? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau